Você vê aquele de batata pra mim, por favor? Um quilo pra senhora aqui, um quilo pra senhora aqui, que beleza, bem pesado, um quilo bem pesado, bem pesadão. Olha aqui, olha a batata, um quilo bem pesado, madame. Mais um brasileiro que gosta de levar vantagem em tudo, certo? Errado. Com todo mundo levando vantagem em tudo, o Brasil nunca vai levar vantagem em nada. E daí, malandro, a situação vai pesar. Certo. Campanha da Volix, para dar um jeito no jeitinho.